Vou colocar uma dinamite, colocou a sua já? Coloquei. Tá bom, um, dois, três e... Vai! Bora lá. Sempre todos os ovos são legais, né? A gente se diverte roubando. Pois é. É, só toma cuidado pra não ser visto, viu? Olha, pelo jeito tá chovendo. Eu tô fazendo um puzzle, e você? Tô roubando ainda. Ai, eu fui visto uma vez. Acho que o meu pai tá me ligando, peraí. Oi, pai, tá tudo bem com você? Oi. Filho, tá tudo ótimo. Eu só tô com um pouco de problema de onde guardar essa mãozueira de coisa que chegou pra... É encomenda sua isso daqui? Ah, chegou a minha encomenda! Ai, Zulu! Chegou a minha encomenda! O quê, Dudu? Que encomenda? Agora, gente, não vamos ser bandidos. A gente vamos virar chefe da máfia. Não! Chegou! Ai, tá pronto pra puxar? Tô. Vai, um, dois, três e... Puxa! Vai! Ai, abriu! Abriu! Ai, vamos logo! Vamos! Ai, eu quero muito! Você não veio de Mustang? É, pois é, ele sumiu. Tem disso, eu não achei. Ah, o ladrão deve ter me roubado, né? É, é verdade. Sempre tem esse problema. Porque um lema. Ladrão que rouba ladrão, cem anos de perdão. Que foi isso? Eu vou tentar roubar e cair dentro. Ah, não deu. Oi, pai, tudo bem? Tô louco! Ai, chegou! Você tava caramba voando desse jeito? Eu tava no museu, eu tava roubando. Filho, desculpa, mas eu tive que abrir uma. Eu tava muito curioso. E uma delas é isso daqui, ó, filho. Onde, onde? Cadê você? Nossa! Tô chegando, gente! Aisro, vem rápido, rápido! Para! Ai, meu Deus, eu preciso ver isso! Aisro! Que comendo maravilhoso o que você fez! Ficou muito bom! Olha isso, mano! Olha pra mim, Aisro! Olha pra mim! Olha o brinquedo novo! Mano do céu! Entrega lá o dinheiro! Entrega! Vai lá, vai lá! Pega uma grana! Você vai precisar de muito dinheiro, Aisro! Olha isso, Aisro! Atira pra cima! Que bonita em nós! Olha o que eu tô indo! Olha o que eu tô indo! Uhul! Ai, eu vou em cima! Eu vou em cima! Dirige, Aisro! Tá bom, deixa eu trocar de roupa o primeiro! Vou pegar o riff, o perna... Beleza? Dá uma olhada pra um vídeo novo! E aí, Aisro! E aí? Vai, vamos! Aisro, entra! Olha só, galera! Tá bom, vou dirigir! Eu quero testar esse... Que da hora! Aisro, vai, pode dirigir! Trolei! Trolei! Ei, peraí que tem mais uma novidade pra vocês! Não para por aqui, não! O quê? Eu recebi informação que a loja de armas tá mais equipada! Sério? O quê? Eu quero ver, eu quero ver! Epa! Tem novidades lá! Cara, vocês não fazem ideia do que chegou na loja de armas! Tá muito irado, mano! Sério! Nossa, tá mais grande, né? Dá uma olhada nisso! Olha isso! Granada! Se liga só! Se liga só! Se liga só, mano! Ô, Paiê! Pega o metralhador aí! Pega o metralhador aí! Tra, 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 tra! Polícia, segura o jeito agora que eu quero! Agora ninguém não segura! Paiê, eu posso comprar? Opa, manda ver, filho! Gasta grana aí! Afinal de contas você ganhou com o suor do teu roubo, né, filho? Comprei! Comprei! Eu vou comprar granada! Eu vou também comprar granada! Nossa! Granada sempre é bom! Estamos equipados! Olha isso! Pô! Nossa! Imagina jogar ali um policial! Ai, meu Deus! Presente! Trolei! Ah, galera! Vou jogar uma granadinha! Olha só! Não tem aqueles policiaizinhos que ficam ali no banco, cuidando ali? Ah, sei! Bora lá! Ah, bora lá! Bora! Nossa! Eles vão se tremer inteiro a hora que eles verem a gente chegando lá, mano! Na moral! Eles vão chorar, cara! Meu pacote chegou! Que demais! Esse é o pacote de diversão do crime, né? Que incrível! Eu amei demais! Ô, Faiê, e olha essa novidade! Uhuuu! Isso! Anuncia pra eles que o bicho tá pegando... Peraí, peraí! Eu saí sem querer! Eu tô deixando ele! Eu caí! Eu esqueci de colocar o cinto! Ah, é! Você tem que colocar o cinto, né? Pera, seu maluco! Será que assim a gente derruba o trem, galera? Vamos passar na frente do trem? Ah não, ele vira pra lá, né? Olha quem está chegando! Olha só! E aí, tudo bem? Olha só! E aí, tudo bem? Tudo bem? Olha quem chegou! Tudo bem? Uhuuu! Toma essa bazuca! Pode colocar um tiro de bazuca neles! O que vocês acham? Dá tiro de bazuca neles! Ai! Toma, vou jogar a granada, vou jogar a granada! Vamos brincar! Toma pra vocês! Olha a granada! Tô com tanta diversão! Tô com tanta diversão! Uhuuu! Tô com tanta diversão! Tô com tanta diversão! Marreu! Que isso! Marreu! Olha! Volta aqui, polícia! Olha quem ele vim! Ô, medroso! Medroso! Lá vai granada! Nossa! E vou, vou! Colo, e morreu! Ai, que dói! Ele foi por aqui, Dudu, o outro foi por aqui, Dudu! Eles morreram muito fácil, mano, que dó! Cadê? Onde que tá o outro? Não pode não, a gente vai encontrar vocês! Uhul, olha! Surpresa! Olha, a granada! Ai, nessa topa aí! Foi mal, filho! Ele tá atrás de vocês! Ele tá roubando estudo! Pode, meu irmão, bota aqui! E aí, amigo? Vai ficar tudo bem, confia na gente! Aí, ele vai morrer, gente! Ele vai morrer! Último atiro! Último atiro! Ele vai morrer! Aleluia, ele vai morrer! Não, morre! A gente não tem dor, não! Ah, eu queria perguntar as últimas palavras dele! Olha, tem até um card! As últimas palavras dele é, morri! Bora roubar esse banco aqui, já era! Bora! Aê, boa, galera! Mais uma! Bora pra joalheria agora, se divertir? Bora! Deixa eu ir na minigun! Beleza, bora lá! Acelera esse carrinho aí, Ayo! Tá bom! Agora é joalheria! Aaaaaaah! Não, 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 não! Sorte! Sorte! Não, não, não! Ai, corre! Vai! Vira, vira, vira! Vira, vira! Eu tô pisando no acelerador o máximo que eu posso! Acelera esse carro! Ai! Acelera! 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 Ai, meu Deus! Nossa, ninguém aguenta! Acelera! Vira pra trás, cara! Consegue ativar pra trás? Não dá, não dá! Ai, não dá! Não, não, não! Acelera o carro! Eu tô perdendo o controle! Não, não, não! Eu vou bater! Eu vou bater! Eu vou bater! A polícia! Não dá pra negociar! A polícia! A polícia! A polícia! Tá, consegui! Consegui! Peraí! Vira! Rápido! Ai, eu fui atendido! Vem aqui! Ai, socorro! Gente, eu tô indo! Tô indo, gente! Ai, socorro! Ai, socorro! Ai, socorro! Ai, socorro, gente! Ai, cadê a vovó? Meteiro nessas horas! Ai, meu Deus! Sem bala pra todos morados! Ih, olha lá! Eles ficaram presos! Vira aí! Ai, gente! Não dá pra nada! Vira! Vira! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Não, 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 não! Maninhos, o que que foi essa nova atualização do Gile Break? A melhor atualização, sem chance, mano! Tá muito lindo o jogo, né, caralho? Valeu ajuda aí, galera! Valeu, Phil Gamer, ao Daniel XT10, Piperox, Otávio, DJ Ítalo, Fernando Boss! Valeu, maninhos! Tamo junto! Desculpa matar vocês lá! É que... Tava divertido! E Daniel! E você da sua arte, né? Não queria me matar, galera! Você queria matar? Mata agora então, mano! Mata agora então! Ai! Fica! Não, 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 não! Ó, a gente tava brincando, mano! Na moral, ô, Piperox! Na moral, mano! A gente tava brincando! Calma aí, mano! Calma aí, não fica nervoso! Toma! Mata aí o Dani! Não fica nervoso, não! Ele tá morrendo, filho! Vai que ele tá morrendo! Ai, ai! Não, não, não! Toma, toma! Vamos bater o Piperox! O crime venceu mais uma vez! Olha os fogos de artifício, Coi! O próximo episódio do Bop vai ser... Tchau, tchau!